O Mítico mesmo, se ele estourar uma música de 2 bilhões, eu não sei se ele ia estar vivo. É, eu ia, sei lá, implantar uma asa de mim, ia querer voar, sei lá, ia fazer umas loucuras. É, porque eu falo assim, nossa, Mítico. Não dá. O cara pega um carro, pinta de roxo, aí vai fazendo umas loucuras. O Fioti tem uma música de 2 bilhões, tá tranquilo. Tá de boa. Também, né, ser recente virou papai, tá de boa. Pra quê que vai botar uma asa e vai voar, né? Tem que se cuidar, né? Filhinhos. Você é papai recente? Sou. Minha filha tem 1,9 meses. Queria mandar um beijo pra ela, minha filha linda, pra minha mulher também, Miss Bela. Te amo, amo vocês, aquele pique. Caralho, que dá. Mano, eu sou doido pra ser pai. Eu também. Mas eu tenho medo de... Mano, era a minha maior vontade de ser pai, porque eu cresci sem pai, tá ligado, velho? Então, tipo assim, mano, era a minha vontade de ser pra minha filha um dia o que eu não tive de um pai, tá ligado? Eu tinha muita vontade de ser pai. Mano, eu tenho muita vontade, mas eu fico nesse receio de, tipo, Será que eu tenho condição suficiente? Porque criar o filho é uma responsa, né, viado? Ah, mas se você pensar assim, é foda. Aí você nunca vai ter um filho, cara, né? Tá ligado? Você nunca vai achar as coisas... Mas foi feito pra ter filho, caralho. Quantos anos você tem, mano? Mulher nasceu pra... Tá ligado? A mesma fita ali. Nós nasceu pra... É, mas você é novo. É, então, quantos anos você tem? 26, isso que é o da hora. A minha vontade era essa, ser pai novo, tá ligado? Pra eu poder curtir minha filha, acompanhar a evolução dela certinho, tá ligado? É verdade, mano. Quando a sua filha tiver uns 15 anos, você ainda tá novão. Novão, vou poder acompanhar vários bagulhos com ela ainda, tá ligado? Pra caralho. Você tem vontade de ter outros? Tem, minha vontade, viado. Se eu falar pra você mesmo, se eu ficasse um dia bonado na grana, viado, eu ia fazer logo um timão, igual você falou. Sabe aquela casona, casona, seus filhos correndo? Ei, moleque, faz de bagunçar aí. Quintal com piscina, uns cachorros, tudo... Tá ligado? Família mesmo, aquele bagulho de... Minha família grandona. E também fazer gerações, né, cuzão? Esse é verdade, né, mano? E esse é foda, porque aí você pega um a um que esse MC outro vai ser jogador do... O Catra mesmo. O Catra deixou 40 e poucos. Entendeu, filho? E a geração do Catrinha vai, ó, ixi, pra longe, vai durar muito ainda. É verdade, né? É 40, mano, que vão falar do Catra. É verdade. Que vai virar mais e mais. Mas se você parar pra pensar, eu acho que ultimamente, mano, as pessoas não pensam mais em ter mais de um, dois filhos. É que também, às vezes, o Brasilzão assusta, né, pai? Então, é esse mesmo medo que você tá... É exatamente isso aí, mano. Né? É difícil ver um cara igual você e falar, não, mano, pô, eu queria ter uma casa com seis filhos. Ah, não, eu tenho vontade de ter quatro filhos, mano. É que ele já quer ter uns dez. Mas é que é foda, né? Não, mas isso aí... Na parte, se eu tiver, monstrão. Bem de vida mesmo, tá ligado? Tipo, não preciso trabalhar mais. Vamos fazer filho. Tipo assim, tá ligado? Voltar pra fazenda, desliga as TVs. Meu sonho, viado, comprar uma fazenda. Meu Deus, se eu tiver dinheiro pra comprar uma fazenda, eu vou plantar minhas comidas, eu vou dar dinheiro pro governo, mas não. Essas comidas tudo... Tá ligado? Você quer dizer que esse véião do sítio que fica no meio do mato, pá... Não, não vou ficar lá, mas eu vou ter pelo alimento e tudo mais, e quando eu quiser sumir de todo mundo, eu vou pra fazenda, lá. Mano, eu tava vendo MC Calão, o cara tem um aras. Tem macaco, tem cavalo, tem jibóia, mano. Isso que eu quero, imagina, tem os animais lá da hora, e você ir lá de manhãzinha, cuidar do bichinho, dar uma comidinha, pá, dar um banho. É outra vida, é outra qualidade de vida. Deve ser o último patamar de qualidade de vida. Eu tava vendo o vídeo dele, realmente, ele tem galinheiro, ele chega a jogar. Isso é um planejamento, velho. Se eu ganhar dinheiro mesmo, eu vou comprar um sítio, uma fazenda. Fazer uns bagulhinhosão foda lá. Mas fio, eu tenho vontade. Tô nem aí. Deixa um pouco pra nós. Imagina, velho, se eu abrir uma fazenda, eu vou começar a distribuir o alimento pra favela, parça. Esquece? Isso é verdade. Já pensou? Eu mesmo, eu também. Sistema é o caralho, porra nenhuma. É nós aqui, toma. Toma esse saco aqui. Você sempre foi da ZL? Zona Sul, senhor. Sempre fui Zona Sul. E agora eu tô na Zona Leste por causa do trampo, né? Conduzila pra ficar perto da empresa também, esses bagulhos. Mas você é de quebrada lá do... Capão Redondo, Zona Sul, Jardim Elidi, próximo ao Jardim Rosana, Vila Fundão, Morro do Piolho. Caralho, mano. Acho que dos lugares de São Paulo, acho que eu menos conheço a Zona Sul. Eu também, mano. Não conheço tanto. Vai, da hora, velho. Quebrada na Mil Graus. É que quando você é de quebrado, você fica muito na sua quebrada. É sempre assim. Eu só conheço uma quebrada, irmão. Tá ligado? Zona Sul ali, eu conheço vários picos. Mas se eu for pra Leste, eu conheço nada. Eu já conheço a Leste. Agora, Zona Oeste, eu conheço tudo, mano. Aí, cada um conhece uma zona. O cara pico e bom. É, quem você falou, tipo, quando você é de sua quebrada, você conhece a sua quebrada, tá ligado? Parece que você não quer sair pra outro lugar. Exatamente. Eu mesmo, mano. Eu mesmo. Tô melhorando de vida agora, eu fico assim, não, quero comprar uma casa melhor, mas aqui. Não sei lá, mano. Puta, mano, esse bagulho é fora. Eu tenho mó vontade de comprar uma casa na favela, mas, mano, não dá pra morar mais em favela. Tipo, em questão da proporção que chegou o nome, tá ligado? Não tem como mais. Tipo, dá, dá. Mas você não vai viver. É. Tá ligado? As pessoas, tudo, os fãs. Não é aquela mesma fita de, tipo, ó, o Leandro mora ali. Não, o Fiote mora ali. É assim agora. Então, tipo, imagina como é que você iria morar dentro da favela. Não dá. Complicado. Fora que, tá ligado, toda quebrada tem aquele safado, né? Todas quebradas tem aqueles caras que ficam querendo atrasar a própria quebrada. Sempre tem. Nossa, hein. Imagina esses aí querendo dar golpe, pegar nós na encolha pra fazer, tá ligado? Tem várias na maldade. Isso que eu ia falar, você já chegou a colar na sua quebrada e percebeu que tinha uns caras, tipo, desoiando você. Não, porque minha quebrada é mó disciplina, tá ligado? Ela tem, toda quebrada tem uma fase, né, mano? Mas minha quebrada, ela tem o maior respeito, ela é uma quebrada disciplinada. Então, tipo assim, os mano mesmo cuidam da quebrada, tá ligado? Então é poucos que dão umas mancadas assim. Acontece, tá ligado? Um vem aqui, rouba celular da tia ali no ponto de ônibus. Até mata. Teve um vacilão uma vez lá, nos tempos atrás, que matou a tiazinha, mano. A quebrada, mano, travou, viado. Por causa desse cara, mano. Todo mundo queria matar esse cara. Só que os polícia pegou. E matou. De uma bolsinha, viado. De um celular, cozão. Atirou na veinha, mano. Às vezes o cara tá na febre, né? Tipo, drogadação. Na quebrada acontece essas fitas, tá ligado? Aí imagine nós aqui, artista, estourado. Aí pega esses aí que tá na maldade aqui, ó. Sabe querendo pegar nós dando um pé, moscando por aí, tá ligado? Por nada, né? Por nada. E tipo assim, até achar, vai... Às vezes os caras não é nem da quebrada. Veio de fora só pra ficar sapeando, ganhando as ideias. Esse bagulho que você falou é verdade. A quebrada é de fase. Porque eu lembro que teve uma fase que ali onde eu morava... Mano, nunca... Mas andava numa tranquilidade, assim. E teve uma época que... Assalto pra caralho na porta de escola. Sete da Miami, mano. Mas eu não acho que as moedas a quebraram, mano. Aí vai outros moleques de outras quebradas, mano. É sempre assim, gado. É sempre assim. É, porque você é louco. Às vezes é um mano que acabou de chegar na quebrada e aí de outra quebrada e já tinha essa disciplina de ficar roubando. Aí não conhece a quebrada por ser novo e já começa a roubar, tá ligado? Até hora que os caras pegar. Que na hora que os caras pegar, tomar um cafezinho com bolacha. Tá ligado, né?